Tá arritmado esse tambor Exertezinha toma Tá arritmado esse tambor Ó o reverso Tá arritmado esse tambor Pega essa bala aí merda O homem tá na pista Hoje eu vou pro hotel Todos e todos 70 reais Vai encaixar não Eita cabresto Eita desgraça Voltou pra lá, voltou pra cá É movimentação Cabresto O homem da cadeia que deixa os caras cadeirantes Será que tem a ver? Eita cururu do sábio